Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo fresquinho aqui pra vocês no dia de hoje. O nosso tema de hoje é o que você pode esperar dele ou dela até o final desse ano. É, final do ano chegando aí. Vamos ver o que você pode esperar da pessoa que você gosta até o final do ano. Opção número 1, Dona Maria Padilha. Opção número 2, Senhor Tranca Rua. Pra quem já teve relacionamento dessa pessoa, pra quem já foi casado, já morou junto, tá? Opção 3, Seu José Pilintra. Opção 4, Pombogira Cigana. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, opção 3 e 4. Pra quem nunca morou junto, nunca foi casado, nem foi casada. É alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece, alguém que você quer saber. Se há possibilidade de vocês ficarem juntos. O que você pode esperar dessa pessoa até o final do ano? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na descrição do vídeo e também na tela. O horário de atendimento é de 9 horas da manhã às 19 horas, tá bom, pessoal? E temos uma promoção também do trabalho espiritual para o final do ano, tá? Trabalho na área amorosa e também na área financeira. Abertura de caminhos. Valor 50 reais, poucas vagas, tá? Participe você também do nosso canal. Gratidão a todos vocês e quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias. Então, portanto, adapte a sua situação. Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. O que você pode esperar dele ou dela até o final do ano, tá, pessoal? Muito obrigado aos novos inscritos aí. Muita gente participando do canal. Muita gente conseguindo seus objetivos aí através do nosso canal. E com isso a gente desperta também a inveja de algumas pessoas aí, né? Tem gente aí que tá se mordendo aí. Mas, enfim, quem tem luz tem, quem não tem fica pra trás, né? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver o que você pode esperar dele ou dela até o final desse ano. Salve Dona Maria Padilha, luz que me guia. Vamos ver? O que você pode esperar dessa pessoa até o final do ano? Mentaliza a pessoa. Lembrando que a opção número 1 é pra quem já teve relacionamento sério, já foi casado, já morou junto. O que você pode esperar dessa pessoa? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver? Então, pessoal, pra você que escolheu a opção número 1, da poderosa Dona Maria Padilha, o que você pode esperar desse ser humano que você pensou até o final do ano? 7 de pau, 7 de pau, 7 de paus fala que essa pessoa é uma pessoa que ela vai se comunicar com você até o final do ano, tá? E te demonstrando que essa pessoa tomou algum tipo de decisão. Essa pessoa está com muita coragem, está determinada a tomar uma decisão em relação a você. A decisão que essa pessoa vai te... vai tomar, vai te surpreender, tá? Vai te trazer uma grande surpresa, a decisão que essa pessoa vai tomar. Aqui eu posso falar pra você que essa pessoa hoje, ela está com conhecimento melhor do que ela quer pra vida dela. E ela vai usar a sabedoria pra tomar essa decisão. Rei de paus, fala que essa pessoa está realmente tomando coragem. Outra carta que fala de coragem, fala que essa pessoa vai tomar iniciativa em relação a você aí. Três de copas, fala que essa pessoa, possivelmente ela pode ter alguém na vida dela, e ela vai tomar a decisão entre escolher você, ao invés da pessoa que ela está. Porque essa pessoa quer uma comunicação com você, ela quer estar com você, ela quer te encontrar. E tem pessoas influenciando a mente dessa pessoa aí. Por isso que ela estava parada no tempo sem saber o que fazer. Porém, como eu falei, ela está tomando uma decisão pra tomar coragem. Pra muitos de vocês que já viveram uma história com essa pessoa, essa pessoa pode estar com alguém no momento, porém essa pessoa está pensando em você, ela não consegue se desligar da sua energia. Por isso, esse ser humano aqui está tomando coragem pra tomar uma decisão que vai te surpreender. Vejo que é uma decisão benéfica que vai sim ser muito bom pra você, e vai fazer total diferença no caminho de vocês, tá? Então, pra você que não estava acreditando na possibilidade desse ser humano tomar uma atitude, tomar uma decisão, vai tomar. Independente do status dela, se ela estiver com alguém ou não, essa decisão vai ser tomada, tá? E vem alegria pra você, vem felicidade pra você ao lado desse ser humano. Bom, dois de ouros, fala o quê? Essa pessoa criando uma possibilidade, tá? Onde ela vai ter que fazer as coisas diferentes, e vai ter que escolher entre dois amores. De novo, vem falando de uma decisão que essa pessoa vai ter que tomar, onde ela vai ter que escolher. Entre duas situações, você e mais uma, tá? Mas essa pessoa vai sim tomar essa escolha, vai tomar essa posição aí pra poder ter felicidade. Essa pessoa, você e esse ser humano ainda vivencerão, vão viver ainda momentos felizes. Vai ter uma vivência de momentos felizes entre vocês aí. Vocês têm uma conexão de outras vidas, e essa conexão, ela é forte o suficiente para poder atrair essa pessoa de novo pros seus caminhos, tá? Essa pessoa vem querendo uma nova oportunidade com você, e essa pessoa vem também com uma energia de resolver qualquer obstáculo que possa atrapalhar a vida de vocês. A Carta do Mundo fala de sucesso, gente. Essa pessoa hoje, ela está muito conectada a você, não consegue tirar você dos pensamentos, do caminho dela. Por mais que possa ter tempo, que vocês não se falam, essa pessoa, ela vai sim, do nada, do nada, aparecer nos seus caminhos de novo. Você pode esperar essa atitude dessa pessoa, porque vem momentos entre vocês novamente aí, tá? Essa pessoa estuda essa possibilidade. É uma pessoa que tem um amor por você forte, está longe de você, pra ela te ver, ela vai ter que fazer uma viagem, né? Vocês estão longe. Tem gente aqui que está longe até geograficamente, tá? Mas adapte a sua situação, o que é uma energia pra várias, é uma tiragem pra várias energias, tá? Mas eu vejo essa pessoa agindo com rapidez, se movimentando, evitando o conflito e querendo realmente transformar a situação de vocês. Essa pessoa aqui, ela vem até você. Pode esperar que essa pessoa venha. Essa pessoa aqui, ela vai querer uma reaproximação, porque tem sentimentos. Você pode esperar isso dessa pessoa. Uma reaproximação. Cavaleiro de Ouros, fala que essa pessoa aqui vai te mandar uma notícia meio esperada, que vai fazer total diferença pra você. É uma pessoa que pensa tanto em você que chega a sugar suas energias, tá? Essa pessoa aqui hoje, o medo de te perder, o arrependimento por alguma coisa que ela possa ter feito a você, vai fazer com que esse ser humano se mexa, tá, gente? Aqui essa pessoa vai tentar uma aproximação, sim. Essa pessoa está com as ideias no lugar. e ela lembra muito da história que vocês vivenciaram. E tem uma energia de arrependimento por alguma coisa que ela possa ter feito a você. Essa energia é da opção número 1, da Dona Maria Padilha. Coloque seu nome para a corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você ama, coloque sete pedidos a Maria Padilha, pra Dona Maria Padilha fazer isso por você. Lembrando, se não combinou com a sua história, assista o Monte Número 2, ou participe da promoção de eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí. Participe também da nossa promoção de final do ano, trabalhe para abertura de amor e também para abertura financeira. O trabalho coletivo será feito no final do ano. Tá bom? São 50 reais apenas para participar do trabalho. Mais detalhes pelo WhatsApp aí. Tá bom? Quero mandar alô para o pessoal da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, pessoal de Goiás, Mato Grosso, Paraná, Amazônia, Ceará, Santa Catarina, muita gente participando do nosso canal. O pessoal de São Paulo não precisa nem falar, né, gente? Todo mundo se sinta abraçado pelo canal Enigma do Oriente. Vamos agora para a opção número 2 do meu senhor Tranca Rua. Mentalize o senhor Tranca Rua e vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa que você já teve relacionamento ou já morou junto até o final do ano. O que você pode esperar dessa pessoa em relação a você? Mentalize aí, por favor. traz a energia desse ser humano para cá. Muita gente, depois que conheceu o canal, está conseguindo seus objetivos. Seja você mais uma pessoa, mentaliza coisas boas, traga a energia da gratidão para a sua vida e você verá a mágica da espiritualidade acontecendo na sua vida. Eu acredito em você. Se você acredita, coloque amém nos comentários aí. Energia do senhor Tranca Rua na opção número 2. Vamos ver com o senhor Tranca Rua aqui o que você pode esperar dessa pessoa. Mentalize a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Para você que escolheu aqui a opção número 2 do senhor Tranca Rua, o que você pode esperar dessa pessoa até o final do ano? Pessoal, pode esperar a notícia, pode esperar a mensagem, porque essa pessoa vai se mexer, movida pelo desejo, tá, gente? Se a pessoa quer te fazer um convite, ela pretende te fazer um convite com leveza, com alegria. Se a pessoa pretende se reaproximar de você que já viveu uma história com essa pessoa, para você que já morou junto ou está morando, tá? Se a pessoa aqui, primeiro eu vou ler para quem está separado. Se a pessoa aqui, ela quer te fazer um convite para que vocês possam se acertar. volta querendo amizade, te dando carinho, te dando atenção para poder renovar as coisas entre vocês e depois demonstrar para você que ainda quer você na vida dela. O relacionamento de vocês sem dúvida nenhuma de vidas passadas, por isso que vocês não conseguem se desligar um do outro, sempre tem uma lembrança, sempre tem uma vontade de estar juntos, porque vocês se completam, né? Vem um momento de tranquilidade entre vocês, de harmonia e estabilidade. aonde o equilíbrio vai prevalecer. Após uma conversa que vocês vão ter, essa pessoa vai agir com honestidade, dizendo para você o que ela acha, o que ela deseja em relação a você e vejo isso fazendo total diferença. Vejo essa pessoa aqui se libertando de uma situação aonde ela pretende viver o agora e se jogar nos seus braços. essa pessoa ela não quer mais ficar fazendo planos, ela não quer mais confusão, essa pessoa ela quer realmente fazer as coisas de uma forma diferente. Essa pessoa aqui ela tem a pretensão de vivenciar a vida dela de uma forma onde ela possa aproveitar ao máximo sem confusão, sem brigas, ela quer viver o hoje. Ela quer aproveitar a oportunidade que ela acredita que vai ter com você ainda para viver o agora. é uma pessoa que ela vinha fugindo de envolvimento, parece que você não tinha notícias dessa pessoa, mas ela estava dando tempo para ela para poder realmente resolver a vida dela e agora ela sabe o que quer e quando ela decidiu realmente agir, quando ela acordou para a vida, ela acordou sentindo a sua falta. Por isso que vem agora algum tipo de notícia dessa pessoa para você, ela vai se comunicar com você, querendo renovar a vida dela na área amorosa ao seu lado. Ela está trazendo algum tipo de notícia para você fresquinha que vai te deixar muito feliz. Vejo isso acontecendo com rapidez, eu vejo vocês tendo sucesso para essa situação se evoluir e trazendo uma mudança positiva para essa situação de vocês aí, onde o objetivo de ambos serão conquistados. Se seu objetivo é essa pessoa, você vai conseguir. o objetivo dessa pessoa é você fazer as pazes para poder ter uma nova oportunidade, um novo caminho. Vai conseguir também. Vem toda uma energia de sucesso para que vocês possam resolver realmente o problema de vocês. se a pessoa tem muito apego a você não te esqueceu sente saudades sabe que precisa trazer uma mudança para essa situação para que possa ter uma nova oportunidade com você. Se a pessoa hoje ela reconhece que pode ter errado com você e deseja ter uma oportunidade para poder equilibrar a situação de vocês. existe aqui uma energia de amor de desejo de atração essa pessoa gosta de você ela não nega isso é uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar mas por algum motivo dessa vez ela vai se reaproximar e vai demonstrar o que sente por você. para quem está junto está chegando um momento onde essa pessoa ela vai demonstrar mais o que sente tá vai te fazer um convite para viajar com você vai se declarar para você e veja vocês conseguindo ter um elo maior essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje ela está começando a entender a sua importância na vida dela e aqui gente sinceramente é um final de ciclo maravilhoso esse final de ano maravilhoso para vocês aonde a energia é o sucesso que você vai alcançar você pode esperar que essa pessoa vai realmente querer demonstrar para você que te ama que tem sentimentos por você e que quer sim envelhecer ao seu lado é o que o senhor Tranca Rua manda te dizer hoje aqui então para você coloque o seu nome nos comentários com seus pedidos com seus objetivos com fé faça com fé que você virá um milagre da espiritualidade na sua vida deixe o nome da pessoa que você gosta coloque seus pedidos ao senhor Tranca Rua e que o seu final de ano seja um final de ano maravilhoso com realizações são meus votos de verdade para você mais um ano juntos e essa foi a opção do senhor Tranca Rua se não combinou com a sua realidade participe da promoção uma promoção que o nosso canal faz de 5 perguntas que muita gente já imitou aonde eu respondo 5 perguntas via gravação de áudio mandamos fotos a resposta é dada de 9h19 de segunda a sábado pessoal tiragem só com a sua energia participe da promoção do final do ano aonde vamos fazer trabalho coletivo para a área do amor e também para a área financeira tá bom 50 reais vagas limitadas não perca tempo e participe que ainda dá tempo canal Enigma do Oriente vamos para a opção número 3 do senhor José Pelintra para você que nunca teve nada com essa pessoa é alguém que você conhece alguém que você gosta né ou alguém que você está conhecendo vamos ver aqui se essa pessoa o que você pode esperar dessa pessoa até o final do ano você vai mentalizar a pessoa vai trazer energia dessa pessoa para cá pensa na pessoa gente foca na pessoa e vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa até o final do ano será que ela vai se movimentar é será que ela vai se declarar será que ela vai te chamar para sair mentaliza por favor mentaliza e vem vem para o canal Enigma do Oriente salve senhor José Pelintra vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa pessoal que escolheu a opção 3 do senhor José Pelintra o que você pode esperar desse ser humano bom pessoal existe uma energia de sorte muito grande para que você e essa pessoa possam ficar juntos essa pessoa vem com a energia de uma nova oportunidade nos seus caminhos vem com uma energia de desejo realizado o que isso quer dizer quer dizer que essa pessoa vem para realizar o seu desejo aquele desejo mais íntimo que você tem aquele desejo que você achava incapaz de acontecer essa pessoa vem para ser sim se você quiser o amor da sua vida a pessoa que pode balançar o seu coração sabe por que eu falo isso? que essa pessoa vem manifestando uma vontade de ter um relacionamento sério com você essa pessoa carrega essa energia vem momentos positivos para vocês se conhecerem melhor vem possibilidades de algo novo na vida de vocês através da energia dessa pessoa eu vejo essa pessoa colocando o plano em prática para poder ter um equilíbrio com você e vejo essa pessoa querendo se investir em você para ter um relacionamento essa pessoa aqui ela está se libertando de uma situação ou acabou de se libertar mas o importante aqui é que ela vai se aventurar ela vai se permitir vivenciar uma história com você ela quer viver o agora sem criar expectativa sem fazer planos por quê? essa pessoa acredita que você pode sim também querer se envolver com ela e essa pessoa já errou muito por fazer planos então com você essa pessoa ela quer fazer as coisas diferentes ela quer viver simplesmente o agora se virar relacionamento ótimo ela vai aceitar se não virar ótimo também ela vai aceitar ela quer viver o hoje com você é aquela energia gostosa de não ter cobrança a melhor forma de dar certo é quando não tem cobrança e é isso que essa pessoa vai fazer essa pessoa aqui eu vejo ela usando a inteligência demonstrando para você o que quer essa pessoa está muito convicta está com muita certeza do que ela quer por você além de querer te conquistar ela quer também ela tem por você tesão tem desejo de estar juntos e tem curiosidade de como será a sua reação curiosidade de como vocês vão se encaixar essa pessoa pensa muito nisso é como se essa pessoa também tivesse um pouco de incerteza se você vai querer algo sério com ela mas independente disso eu vejo ela te ofertando uma estabilidade uma segurança aonde você não vai pensar duas vezes você vai aceitar essa relação sólida que essa pessoa vai querer promover para vocês aqui é uma energia de amparo de proteção carta do mago fala de inícios essa pessoa vai querer ter início de relacionamento com você seja qual for o relacionamento vocês vão ter início só que aqui na carta 10 de copas fala que é um relacionamento amoroso aonde você vai ter alegria vai ter plenitude aonde essa pessoa vem com uma energia de trazer a felicidade para você só você manda te dizer que se você quiser um relacionamento sério você vai ter com essa pessoa existe energia de desejo existe energia de amor existe atração física existe uma energia aí de iniciativa que vai ser tomada por essa pessoa para que vocês possam sim ter esse relacionamento essa pessoa estava parada analisando o que ela queria para ter certeza do momento certo para agir e segundo essa pessoa está entendendo o momento para agir é esse agora então essa pessoa vai sim investir em você com força com vontade com desejo para que vocês possam ter esse momento essa pessoa tem uma paixão forte por você para muitos você já se conheceu para outros você está conhecendo essa pessoa e está sendo mágico o importante é que o Sr. Zé manda te dizer aqui que em poucos dias você vai estar muito feliz com o pedido que vai acontecer para algumas pessoas vai ser uma declaração para outras vai ser um acerto que vocês vão ter onde essa pessoa vai querer um compromisso com você adapte sua situação mas dependente da sua situação agradeça ao Sr. José Pilita por estar trabalhando a seu favor deixe o seu like ative o sininho se inscreva em nosso canal coloque o seu nome para a corrente de oração o nome das pessoas que você gosta e seja feliz que o seu ano seja maravilhoso esse ano que vai começar para você tá bom? lembrando a você se não combinou com a sua realidade assista o montinho número 4 da Pombogira Cigana ou participe da nossa promoção aonde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico o nosso whatsapp está na tela do vídeo aí a resposta é dada no mesmo dia das 9 horas 19 canal Enigma do Oriente a resposta é dada via gravação de áudio e fotos tá pessoal? participe também da nossa promoção do nosso trabalho coletivo o trabalho vai ser na última semana de dezembro aonde será feito um trabalho para a área amorosa abertura de caminho na área amorosa e abertura de caminho na área financeira o valor é 50 reais as vagas estão acabando opção número 4 poderosa Pombogira Cigana quem ama a Pombogira Cigana coloque nos comentários aí viva Pombogira Cigana que a Pombogira Cigana abençoa a vida de cada um que aqui está vamos ver pessoal o que você pode esperar dele ou dela até o final do ano lembrando que é uma tiragem para quem nunca teve nada com essa pessoa para quem está conhecendo ou já conhece ou já deu uma ficadinha de leve sem compromisso o que você pode esperar desse ser humano até o final do ano canal Enigma do Oriente vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa até o final do ano meus amigos minhas amigas enigmáticas crujetes bom para você que escolheu a opção número 4 até o final do ano você pode esperar momentos de colheita com essa pessoa que você está conhecendo ou que você é afim vem momentos de você dar início aos seus planos aqui fala que você vai alcançar o seu objetivo com essa pessoa a carta aqui da temperança fala o que para a gente essa amizade vai entrar agora no momento de carinho de atenção provavelmente depois de uma conversa que vocês vão ter franca vocês vão iniciar algum tipo de relacionamento essa pessoa pensa em você bastante chega a sugar suas energias é uma pessoa que ela está um pouco frágil tem medo de arriscar se envolver com você mas essa pessoa não vai ficar com esse medo por quê? porque o que ela sente por você vem crescendo vem evoluindo ela vai se comunicar com você e ela vai dizer para você que ela te acha uma pessoa especial que ela acha você uma pessoa maravilhosa que ela é encantada ou encantada por você depois que isso ela fizer vocês vão ter sim um envolvimento por quê? porque essa pessoa vai ter medo de te perder e o medo de te perder vai fazer ela equilibrar as coisas e esse sentimento travado que ela sente vai acabar porque essa pessoa aqui como ela já sofreu ela tem uma certa dificuldade de se entregar mas após uma conversa que vocês vão ter vocês vão ter um início vão ter um novo caminho a ser seguido juntos aqui para a maioria das energias você vai ter um relacionamento com esse ser humano sim porque vocês depois de conversar vocês vão se entender você vai passar para essa pessoa uma uma segurança que ela não tem no momento aí sim aí vocês vão iniciar um relacionamento essa pessoa aqui ela é mega apaixonada por você essa pessoa aqui hoje ela ela gosta de você de uma forma que ela não sabia que era tão forte por quê porque essa pessoa te admira bastante tempo ela só não fala mas eu vejo aqui ela se permitindo esse envolvimento trazendo uma transformação para essa situação qual seria a transformação se vocês não tem nada gente até o final do ano você vai ter alguma coisa com essa pessoa porque tem uma energia de envolvimento tem uma energia aí de de inícios para vocês então você pode ter certeza que não é falta de vontade esse ser humano vai se entregar para você você é uma pessoa que no momento tem uma certa insegurança porque como eu estou relatando para vocês ela já sofreu muito ela que eu falo é essa pessoa mas ela não vai ter dúvida ela vai sair dessa paradez ela realmente ela estava indecisa só que eu vejo ela aproveitando a oportunidade que está sendo dada e ela vai se movimentar após uma conversa que você tiver com ela você vai passar para essa pessoa a segurança que ela tanto precisa aí ela vai aproveitar a oportunidade que está sendo dada por quê? porque já tem sentimentos por você e essa pessoa tem a pretensão de arriscar a ter um relacionamento com você quem está trazendo isso para você é a pombogira cigana então coloque nos comentários o seu nome coloque o nome dessa pessoa coloque as suas gratidões para pombogira cigana te abençoar abrir os seus caminhos trazer para você tudo que é seu por merecimento compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho esse é o canal Enigma do Oriente que seu final de ano seja um final de ano maravilhoso e gratidão eING